Vamos iniciar, vou iniciar com a senhora Cláudia Uds, senhora Iurk. Eu gostaria que desligasse o som, por gentileza. Não vai desligar não, não vai desligar não, porque acabou de ficar... Não, não, acho que falou de alguma coisa de... Não, 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 acabou de ficar registrado, Adilson. Não, não dá. Eu peço, nesse momento, um minuto de suspensão dos trabalhos. Estou suspendo os trabalhos. Suspensão dos trabalhos por cinco minutos. Um minuto de suspensão dos trabalhos. Um minuto de suspensão dos trabalhos. Um minuto de suspensão dos trabalhos.